Vamos agora ao noticiário internacional. No começo de dezembro, Venezuela e Guiana firmaram um acordo para não usar a força militar. Mas no campo das ideias, a batalha sobre esse equibo continua a ser travada. Agora, Venezuela resolveu homenagear um general que lutou contra os ingleses por esse equibo no fim do século XIX. Uma maneira de mostrar que a soberania sobre o território é uma reivindicação histórica do país. A reportagem é de Lucas Stanislau, correspondente do Brasil de Fato. Acompanhe. A disputa com a Guiana pelo território do esse equibo tem tomado conta de todas as esferas da vida pública da Venezuela, inclusive a história. Em um movimento recente que mistura construção de memória nacional e agitação política, o presidente Nicolás Maduro decidiu incluir o general António Cifontes no Panteão Nacional. O local é reservado para abrigar os restos mortais dos venezuelanos considerados heróis e heroínas da pátria. Cifontes foi uma liderança militar durante uma batalha contra tropas inglesas no final do século XIX, pelo controle do esse equibo. A elevar a Cifontes, ao Panteão Nacional, corresponde aos esferços do Estado venezuelano de construção de política de memória, que foi uma ilbana, o imaginário do venezuelano atual, com uma reclamação histórica que tem todo um sustento, toda uma argumentação jurídica, histórica, que para o venezuelano, para o Estado venezuelano, o assume como certa, mas que também tem que levar a esse nível, a nível de que o venezuelano como incorrente tenha elementos que permitam precisamente identificar isto como parte do seu imaginário histórico. Os restos mortais do general atravessaram o país durante quatro dias, saindo do Estado Bolívar e chegando à capital Caracas no último dia 9 de janeiro. Durante a cerimônia de inclusão de Cifontes no Panteão Nacional, Maduro apostou no tom militar e disse que as forças armadas devem estar prontas para defender o país. Esse é o exemplo dos valores que nós temos que levar até o último soldado, da última unidade militar, até o último miliciano ou miliciana, de qualquer território da patria. Soldados, soldadas, milicianos, milicianas, sempre, sempre, têm que estar prestes para seguir o exemplo do general Cifontes e defender a terra venezuelana, a soberania do país, de qualquer império ou de qualquer oligarquia traidora. No dia 14 de dezembro, os presidentes venezuelano e guianês se comprometeram a não utilizar a força para resolver a disputa. Mais dez dias depois, o acordo foi abalado, após um navio da Marinha Britânica ser enviado à Guiana. Caracas respondeu com exercícios militares e agora aposta na mobilização nacional em torno do apelo histórico para defender sua posição. A verdade era uma pessoa que reconhecia a problemática do exequivo e que desde há mais de cem anos estava defendendo de uma maneira activa o exequivo em contra, não nem sequer da Guiana, mas contra a Inglaterra. E em função disso, se criam políticas de memória, se criam instituições de memória, com objetivos claros. Neste caso, se nos retraemos novamente o tema do que é este tema da Guiana-exequiva, é uma política, uma linha do Estado venezuelano de defesa da Guiana-exequiva e em função disso, a história tem um papel fundamental e é uma política de Estado, é uma acção política.